Bom dia, pessoal. A Guarda Municipal, na temporada de verão, está entregando pulseirinhas de identificação para as crianças, para os pais poderem ficar mais seguros enquanto curtem a praia. E o Guarda Municipal, Fernando, vai explicar para a gente o que as pessoas têm que fazer caso percam seus filhos aqui na praia. Sempre que chegar à praia, sempre identificar, explicar para a criança uma localização, um ponto de referência. Mas mesmo assim, nunca deixar a criança ir para a água sozinha, sempre estar com ela no visual. E se a casa se perder, sempre procurar o posto do Salva Vidas ou o Guarda Municipal mais próximo para auxiliar na procura. E o pessoal também pode fazer a sua pulseira de identificação em casa, né? É sim. Apesar que sempre que chegar na praia, procurar um guarda, e o Salva Vidas tem bastante. Pode pegar, levar para uma próxima oportunidade e já vir de casa com a sua pulseira. É isso aí. Obrigada.